Oiê, muito bom dia, ouvintes daqui da Rádio Cidade. Eu sou Sandra Silva e na coluna Tudo Isso é Marketing de hoje, eu vou falar nada mais, nada menos do que a estratégia maravilhosa, diga-se de passagem, usada pelo filme da Barbie, isso mesmo, para lançar o filme da Barbie, que não começou hoje, né gente? Já tem alguns meses aí que nós somos impactados por várias estratégias em vários canais para evidenciar aí o filme da famosa boneca loira que vai ser protagonista dessa franquia cinematográfica que tem sido um fenômeno global ao longo de vários anos. E esse sucesso pode ser atribuído a inteligentes táticas de marketing, isso mesmo gente, porque tudo isso é marketing e a gente precisa fazer uma análise de tudo que foi feito para o lançamento desse filme e trazer para você algumas dicas de como você, pequeno empreendedor que agora está ouvindo a Rádio Cidade, pode colocar em prática suas estratégias de marketing com base no filme da Barbie. Então vamos lá, dá para você adaptar e promover o seu negócio nas redes sociais usando as dicas que eu vou dizer agora. Primeiro de tudo, você precisa conhecer o seu público-alvo. Isso mesmo, assim como a Barbie sabe exatamente quem é o público principal, você também precisa conhecer o seu. Entenda quais são as necessidades, os desejos e as preferências para você poder conseguir criar um conteúdo de valor e totalmente direcionado. Outro ponto positivo, você precisa estar presente em multiplataformas. O que quer dizer isso? Assim como a equipe de marketing da Barbie utilizou várias plataformas para alcançar o seu público, foram mídia digital, mídia impressa, mídia offline, trends que engajaram as pessoas, ou seja, vários canais, você precisa fazer a mesma coisa, certo? Você precisa, além de estar nas redes sociais, usar outras plataformas que você possa colocar a sua marca e o seu negócio. Lembre-se sempre que cada plataforma tem sua característica e também vai exigir uma interação diferenciada. Outro ponto, se o foco são as redes sociais, você precisa colocar aí um conteúdo criativo e envolvente. Nada do feijão com arroz, porque isso todo mundo já faz, inclusive o seu concorrente. Então, crie um conteúdo visualmente atrativo e envolvente para que você possa chamar a atenção do público, né? Todo mundo sabe que a Barbie usou aí, o marketing do filme da Barbie usou principalmente elementos visuais que remetem fortemente à marca, como a cor rosa, como a tipografia da fonte. Você precisa usar também imagens, vídeos, infográficos, histórias que transmitam a essência da sua marca. Tudo isso vai lhe beneficiar, trazendo esse conteúdo envolvente e relevante para as redes sociais. Faça também parcerias estratégicas. Explore essas oportunidades com pessoas que possam fazer collabs. Podem ser influenciadores, podem ser clientes, podem ser pessoas de nichos específicos do seu. Mas façam com que outras marcas possam complementar a sua. Essas parcerias, elas ajudam a expandir o alcance da sua marca e, lógico, atrair novos seguidores. Não se esqueça também de fazer promoções e concursos. Incentive a participação dos seus seguidores através dessas promoções, sorteios, concursos, criando um senso de urgência e engajamento. Quem não lembra das trendes que foram lançadas logo no início aí, ainda fazendo o aquecimento para o filme? Então, você precisa também analisar esses dados utilizando ferramentas que possam monitorar o desempenho das suas estratégias. Nada pode ser, de qualquer forma, aleatório. Ou seja, não é simples criar uma estratégia, mas você pode dar o primeiro passo. Lembre-se que cada negócio é único, então você precisa adaptar todas essas estratégias de acordo com o seu produto, com o seu serviço, com a sua marca. Espero ter lhe ajudado e que você possa ter ótimos resultados pegando insights dessa campanha que é Case de Sucesso. Se você quiser saber mais sobre marketing estratégico, segue a Ângulos Estratégia, arroba Ângulos Estratégia nas redes sociais. Cheiro grande e até a próxima semana, se Deus quiser. Cheiro grande e até a próxima.